Tratar o rosto no aconchego do celular é aquele procedimento que todo mundo quer, não é mesmo? Então eu vou te mostrar um produto que vai recuperar e vai hidratar o seu rosto em apenas 20 minutinhos. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Passar um dia no spa é um sonho de consumo de muita gente. Mas, inclusive eu. Mas nem todo mundo dispõe de grana e tempo pra isso. E o jeito é a gente cuidar em casa mesmo. E hoje eu vou te mostrar uma máscara facial que você pode utilizar em 20 minutos. E enquanto ela age no seu rosto, você fica assim, ó, quietinha, usando esse tempinho só pra você. 20 minutinhos, né? A gente merece. Então vamos conhecer a máscara facial Sineik da Adikos. Ela devolve hidratação e nutre intensivamente. A pele torna-se iluminada e radiante. Contém o inovador Sineik e o hialuronato de sódio para a perfeita restauração da hidratação. Indicada para todos os tipos de pele. Essa é uma máscara que ela tem um efeito Botox. E aí ela usa aquele famoso ingrediente que é o veneno de cobra. Aquilo que dá um efeito tensor na pele. Vários outros componentes que deixa o viço super bonito. Deixa a pele iluminada, hidratada e nutrida. E quem quer manter a hidratação diária da pele, eu indico o Sero Intensivo da Adikos também. Eu vou deixar aqui em cima nos cards a indicação pra você dar uma olhada. Porque aqui no canal tem uma resenha completa sobre esse Sero. Vale a pena você dar uma conferida também. Agora eu queria que você assistisse esse take que eu fiz. Onde eu mostro a aplicação, o resultado na pele e falo um pouquinho mais sobre essa máscara. Bom, ela vem nesse saquinho aqui e tem um picote pra você abrir. Só que eu tenho um mó nervoso disso. Eu gosto mesmo de cortar com a tesoura, deixa o negócio decente. Então a gente corta. Ela tem um cheirinho assim de limpeza, sabe? Aquele cheirinho bom. Ela é bem, bem molhada, tá? Olha, olha como é que ela já tá assim, ó. Molhadinha aqui, ó. A gente vai colocar essa máscara aqui no rosto, tá? Então, ó, respeitando o buraquinho de cada coisa. Ai, que delícia, gente. Geladinha. A gente encosta aqui. Então eu vou ficar 20 minutos com ela. Eu vou contar no relógio. Uma sugestão que eu te dou pra ficar esperando esses 20 minutos É colocar uma musiquinha assim, sabe? De fundo do ambiente. Aquela música bem gostosa. Eu já conheço, já usei várias vezes. Essa eu acho que é a quinta vez que eu uso. Eu amo de paixão. Mas nunca tinha mostrado aqui pra vocês. Então agora chegou a hora de parar de falar que nem um robô. E não poder rir. Já que daqui a pouco eu volto. Bom, passados os 20 minutos, agora eu vou tirar a máscara. Agora o que sobrou na pele, a gente vai massagear pra que o produto seja absorvido. E a pele tá muito macia. Ela, ao toque, ela tá ainda secando. Então se você observar, ó, ó. Ela tá meio colenta, tá vendo? Ó. Daqui a pouco não vai ter mais nada no meu rosto. E ela vai tá sequinha, sem essa sensação de cola. E aí você pode se maquiar, pode usar, passar o protetor solar. Ficar à vontade. A marca diz que esse produto hidrata, nutre e ilumina. É verdade. Ele hidrata muito. Ainda mais que eu tô utilizando ácido. E se você está utilizando ácido, olha. Essa máscara é perfeita pra dar aquela neutralizada. Pra deixar sua pele nutrida, hidratada. No ponto que você precisa. Se você observar, ela realmente dá um brilho no rosto. Ela dá uma iluminada. Porque toda pele nutrida, hidratada, ela transfere uma aparência de saúde, de cuidado, de bem-estar. Então realmente uma pele assim, ela traz uma luminosidade natural. Essa máscara é composta por vários componentes que ajudam aí na recuperação da pele. E esse sistema, assim, Nake, é aquele sistema que dá tipo um botox nas linhas de expressão, nas rugas. Então ele deixa o rosto assim, mais firme. Além disso, tem o hialuronato de sódio e a arginina. Também tem todo um papel super importante na hidratação e na nutrição da nossa pele. Além disso, tem outros componentes também. Temos a lantoína, extrato de aloe vera, a mamélise portulaca e vitamina E. É um complexo de tratamento que não tem quando errado. Um envelopinho desse vem uma máscara. Eu cheguei a fazer um tratamento assim, a cada 15 dias com ela. Eu achei que surtiu um efeito muito bom. Que ele dá uma carga muito boa no seu rosto. Principalmente se seu rosto estiver mais fragilizado. Se seu rosto estivesse mais ressecado. Essa é uma máscara que não é reutilizável. Então você colocou no rosto, tirou os 20 minutinhos, lixo. E o mais legal é que ela tem um preço assim, super acessível. Essa máscara está custando R$28. E eu fiz essa consulta na loja online da Adicos. Não sei se isso tem uma diferença da loja física. Porque na época quando eu comprei essas máscaras, eu comprei cada uma foi R$23. Maiores informações sobre esse produto, composição e o link para você ir direto na loja da Adicos. Eu vou deixar, sabe aonde? Lá no blog. Vou deixar também o link aqui em cima para você dar uma clicadinha e ir lá conferir. E se tiver algum vídeo que você gostaria de ver aqui no canal Mulher Mais de 40. Não deixe de colocar a sua sugestão aqui embaixo nos comentários. Vou adorar saber. E quem sabe eu não gravo para você. Espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se gostou, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo. E de se inscrever no canal Mulher Mais de 40. Tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Olha aqui embaixo. É só se inscrever. Tá legal? Grande beijo para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.